Foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar. A pedagogia é problematizadora, trazendo os casos, que a gente chama de casos da saúde, né, transformando esses casos em situações existenciais, né, então começa já a interface com o método, a pedagogia freiriana. E aí a gente chega pra ela e diz, o que que tá acontecendo? Uma pergunta, assim, geral. E aí ela desaba, ela tinha passado a noite na rua, porque ela tinha sido agredida em casa, e ela não tinha como voltar pra casa, passou a noite na rua. E aquela criança, na realidade, daquele sintoma que ela tava apresentando, que era uma dificuldade, né, respiratória, e que se de repente o profissional não tem o olhar atento, ele vai funcionar, ver, fazer a medicação, e ela vai voltar pra casa ou pra rua, que no caso era. Então essa doença, às vezes, quando chega, né, a gente tem que olhar muito mais do que aquela dificuldade da respiração, né. A gente tem esse convívio, esse contato maior, a gente tem uma maior autonomia, né, frente aos pacientes, então a gente pode ter essa troca mesmo. E lá a gente vê os casos de reciprocidade de mão dupla e a de uma via só. Quando você chega a um paciente e talvez nem dá um bom dia, já chega fazendo o procedimento, tem que se fazer, é uma outra forma de reciprocidade, entendeu. E quando você chega, fala um bom dia, como você tá, tudo bem, e aí, acho que você perde um minuto a mais, e às vezes nem é perda, é ganho, que você vai ter o melhor atendimento mesmo pra esse paciente. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Pedagogia do Oprimido Pedagogia do Oprimido, que é um livro que já estava praticamente pronto em 68, mas que saiu publicado pela primeira vez em 70, e que é o principal livro do Paulo Freire, o mais importante. Há pouco tempo, encontrei esse livro, Pedagogia do Oprimido, 15ª edição. E aí, quando abri o livro, me surpreendi com uma série de anotações do próprio Paulo Freire, do punho dele. Ou seja, é bom até avisar os leitores que a edição autorizada pra ser lida mesmo é da 16ª em diante da Pedagogia do Oprimido, porque ele corrigiu o livro todo. Mas o que é mais interessante, isto contesta, é uma das provas do rigor do Paulo Freire com relação ao pensamento. Eu considero a obra de Paulo Freire, e ele também a considerava, eu ouvi depoimento dele de sentido, não como a obra do terceiro mundo. Eu disse, eu não quero escrever uma pedagogia exclusiva para o terceiro mundo. Eu acho que é, colocar Paulo Freire no terceiro mundo e sectarizá-lo no terceiro mundo, significa não querer ver a opressão na sua totalidade que vem do primeiro mundo. Ela foi a primeira leitora da Pedagogia do Oprimido, né? Ou seja, ela tinha uma sensibilidade, por exemplo, muito grande pra escolher as palavras geradoras do método de alfabetização. E a Elza era uma grande educadora e que, inclusive, não acreditava que eu fosse outra coisa que não educador mesmo. Quer dizer, eu me lembro de uns sonhos que eu andei tendo na minha lucidade de ser juiz de direito, de fazer uma carreira por aí. E ela me dizia rindo, apesar de todo o respeito que eu tenho pela magistratura, eu acho que você é mesmo um educador. Porque era um diabo de um amor, rapaz. Tão soberanamente amor. Mas amor no sentido de desprendimento. Amor no sentido de consciência do outro. Olha só tu que coisa, né? Ela teve um papel indiscutível na minha vida durante um longo período em que nós vivemos sem hiatos, casados durante 42 anos. É um tempão, um negócio fantástico. Quando minha mãe morreu, meu pai morreu também. Morreu e eu escrevi até um poema falando disso. Quando minha mãe morreu, eu perdi meu pai. Fiquei órfã de pai e mãe e vou por aí. E ficou um pedaço de pai conhecido e um pai completamente desconhecido, que era aquele meio morto. Quando a Elza morreu, é óbvio que um cara que amou desse jeito, quando morreu, a pessoa que ele amou, morreu nele, com ele, um grande de coisa. E inclusive morreu a vontade de viver. Eu encontrei um Paulo maduro, um homem seguro, um homem cortês, extremamente amoroso, criativo e que se oferecia a mim na plenitude das suas qualidades. Nós temos que educar para sermos seres mais. E o ser mais em Paulo é isso, é ser mais humanos, ter mais qualidade enquanto gente. E o ser mais em Paulo é isso, é ser mais importante. O MOVA é um movimento de alfabetização que surge junto às camadas populares, buscando uma nova maneira e uma nova perspectiva de alfabetização, vinculada principalmente a esse pensamento e a essa filosofia freiriana. Logo que o Partido dos Trabalhadores ganhou a eleição em São Paulo, através da prefeita Luísa Herondina, e antes mesmo dela convidá-lo para secretário, eu e o Paulo começamos a conversar sobre o desafio que estava colocado de criar um grande movimento de alfabetização de jovens e adultos na cidade de São Paulo. E logo a primeira ideia fundante era justamente essa ideia de que teria que ser um movimento. E por isso se chamou MOVA. Eu acho que uma das tarefas da educadora progressista hoje, com relação aos movimentos populares, é exatamente, aprendendo com eles, com os movimentos populares, ensinar também. Quer dizer, não há por que temer, que tem o dever e a tarefa e o direito de ensinar também aos movimentos. De jeito nenhum eu jamais me entregaria aos movimentos como eterno discípulo deles. Mas de jeito nenhum, porque é mentira e é falso. Também não sou o eterno professor dos movimentos, mas eu sou o educador. É uma maneira diferente de aprender, entendeu? É uma maneira que eu não aprendi assim na escola, entendeu? Eu fiz até a oitava série e muita coisa daqui não foi ensinada na escola. Aqui dentro do estado de São Paulo, trabalhando com esse público de catadores de materiais recicláveis e através da alfabetização, da leitura, da escrita, da matemática, das ciências, está ajudando as pessoas a se envolver um pouco mais nesse contexto e entender um pouco mais esse trabalho que elas fazem. E está instrumentalizando, principalmente, para que eles possam ser aceitos e inseridos dentro da sociedade que a gente vive. Eu não sabia como lidar com o preconceito das pessoas, entendeu? E aqui nas aulas eu estou aprendendo como lidar com isso, entendeu? Ah, o pessoal fala, nossa, mas você catar lixo? Não, eu não cato lixo, eu reciclo, entendeu? Lixo é o que você faz na sua casa. Eu estou aprendendo mais a me comunicar mais com as pessoas, né? Que é um pouquinho fechado e ficar mais extrovertido, né? Por causa da maneira que a gente aprende, né? Não é uma coisa assim que a gente chega na escola e sabe o que vai fazer. Enfim, no fim da aula a gente já sai satisfeito porque realizou alguma coisa. Depois que a gente criou essa poesia com esse tema, coletividade, o que teve de importante com isso depois? Muito importante por quê? Porque a gente é capaz de fazer uma poesia, né? Existe muita criatividade pra isso. Mas muitas vezes a gente no coletivo consegue conquistar mais ideias, né? Quem quer escrever tempo perdido? Minha poesia, estar com você. Sou uma pessoa muito contente e alegre. Gosto de estar perto de vocês. Aprendo a ler, aprendo a escrever. Meu nome é Ailton, sou pobre de dinheiro, mas sou rico de saúde. Sobre as águas do mar E a luz brilhar ali Pela rua a passar Sem saber o quê Me sentindo tão só Sinto que é Amor Sigo o amor Amando-te assim As águas do mar E o amor E o amor Tá bom? Tá bom. Eu acho que a gestão Paulo Freire à frente da secretaria Marcou, né? Para sempre A possibilidade De uma O desenvolvimento de uma educação Pública, popular e democrática Eu acho que houve uma preocupação, né? Muito profunda Com valorizar A figura dos educadores e das educadoras da rede municipal E aqui é preciso fazer um parênteses para dizer que eram considerados educadores e educadoras Não só os professores Mas todas as pessoas que constituíam o espaço da escola A merendeira, o zelador Os funcionários, né? Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso Eu amo as gentes e amo o mundo E é porque amo as pessoas e amo o mundo Que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade Ninguém começa lendo a palavra Porque antes da palavra O que a gente tem para ler A disposição da gente É o mundo Porque se não tiver esse curso aí, né? Nós não aprendíamos mais a ler Não aprendíamos nada E ia ficar o resto da vida sem saber ler nada Porque a pessoa que não sabe ler Praticamente ele é cego, né? Se você quiser saber saber ler, saber escrever, a gente fica mais seguro, né? Tem mais jeito de você chegar, não gostar, né? Então, nós gostaríamos de saber se esse projeto que nós estamos trabalhando com vocês Se desenvolveu alguma coisa boa Por isso que eu escolhi uma palavra para comentar com você Para comentar nesta aula, né? Então, essa palavra é cidadania Chega em casa, olha que a professora me deu isso De lição para me fazer Se entende, dá uma força para mim, me explica Se eu entendo, eu dou uma força para ele, ensino ele É, ensino ele para se desembaraçar mais, né? Na lição Mas eu acho que ele aprendeu bem mesmo Nesses meses que ele está na escolinha Porque a gente que trabalha de empregada doméstica, assim, né? A pessoa não sabe dos produtos que tem que passar para limpeza, né? E assim, aprendendo a ler, já é uma força, né? Boa, né? Sabe o produto que vai usar Vem aqui, filha Sabe o produto que vai usar E dê uma força boa Ela vai na escolinha comigo também todo dia E ela está fazendo o prézinho Eu aprendo mais com ela, né? Ela aprende comigo Assim, a gente vai indo Quando eu comecei a dar aula para eles Eu pensei que eu não fosse conseguir, né? Pensei que eu não fosse conseguir Devido à dificuldade deles Porque eles chegaram para mim cruz, né? Não sabiam nada Aí eu comecei Passou umas duas, três Acho que não chegou um mês de aula Chegou uma das alunas E falou, ah, Miriam Consegui ir na Previdência Social Sozinha E fiquei até emocionada, né? Quando eu a vi, assim, né? O Ministério, né? Aí, olhei assim E aprendi ali Pra mim, era uma emoção Porque Na época, a gente era jovem Um dia não tinha oportunidade Para estudar, né? A gente só trabalhava Eu dei graças a Deus Por essa oportunidade, né? Que a gente teve agora Estudar porque Tudo tem seu tempo, certo, né? A alfabetização é uma experiência criadora E significa Que o alfabetizando Tem que criar Tem que montar Pra usar uma expressão mais técnica O seu sistema de sinais gráficos Quer dizer, ele tem que ser, no fundo O arquiteto desta produção Ou desta criação Obviamente ajudado Ele ou ela Ajudado pelo educador Ou pelo educador Pra mim, isso Deu muito ser mentira, né? Porque eu tinha problema De falta de letra Pra me escrever Eu comia muitas erras Trocava assim, sabe? Agora não Já tô bem melhor Graças a Deus Quando eu vou fazer no banco Fazer uma Pagar dinheiro Qualquer coisa Que eu vou fazer no banco Assim Eu já não vou com aquele medo Que eu tinha, sabe? Então eu já vou com ser Eficiente do que eu tô fazendo, né? O nosso Vale do Ribeiro Aqui, o Iguape O que você fala Não é necessário pra nós aqui Dessas coisas ou demais Alguma coisa que você não falar? Em primeiro lugar, estudo, né? Em segundo, pra mim, é emprego E vindo à indústria Fábrica, essas coisas Aí gera emprego Fábrica, essa coisa 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 E outra pessoa Aprendendo a lei Esquerverto Pode pegar também Pode arrumar Outro serviço melhor Tem tudo isso Então Eu tô estudando E graças a Deus Tô aprendendo Vou ver se chegou lá Quando veio a ditadura A primeira coisa A primeira coisa que fez Foi um projeto Que se não me engano Chamava Mobral E que tinha como lema O seguinte É preciso ensinar as pessoas A ler Para que elas possam ler As ordens que vêm por escrito Que era exatamente O contrário do processo dialogal Do Paulo Freire Que tem tudo a ver Com o teatro do oprimido E com Sócrates Que também usava Esse processo do diálogo Para que se chegasse A uma descoberta Agora Para que você atinja O conhecimento Não basta ter a informação É necessário juntar A informação que você recebe Com aquelas que você já tinha E daí poder concluir Com uma decisão ética Com uma ação ética São esses os momentos Do conhecimento real E o ensinar Se a gente não recebe Daquele a quem ensina nada Nós vamos estar Pondo na cabeça dele Algumas informações Que podem ser verdadeiras Mas que não vão servir Para nada E na nossa cabeça Nós vamos apenas Estar despejando Alguma coisa que temos Sem nada a receber em troca Eu não tenho dúvida nenhuma De que eu não posso Ser entendido Fora de uma compreensão Da ética em mim E da política em mim Eu acho que nenhum educador Nenhum pensador Da educação Está afastado disso Quer dizer A educação Enquanto formação humana É um esforço Indiscutivelmente ético E estético Quer dizer Não há como Separar também A decência Da boniteza Entende? Quer dizer A educação Enquanto busca De boniteza Necessariamente Procura a decência A decência do ser Os instrumentos Eles são meros São um meio de transporte Para a música Que está dentro De cada um de nós E a gente tem que desenvolver É importantíssimo Que o aluno primeiro Ele desenvolva Essa noção Dos sons mais agudos Dos sons mais graves Da percepção dos sons Antes de entender A música no papel Agora presta atenção No que eu vou tocar Para vocês O som Mais grosso Esse aqui Esse som mais grosso É esse som aqui Agora tem esse outro Dó aqui Olha É um som um pouco Mais agudo Esse Agora esse outro É um pouco mais agudo E esse último É muito fininho Parece um passarinho Ou um bicho Que tem um som muito fino Processo De alfabetização musical Do início Da aprendizagem musical Das escolas tradicionais Ele trabalha Da forma contrária E aquilo que me motivou A desenvolver Esse trabalho A partir da perspectiva Feiriana Então O aluno Ele levanta Digamos a nota Dó Dó Ré Mi Fá E o TEDEN Diferencia Essa forma De aprendizado Porque Fica em destaque Fica o espaço vazio Do som Do som Que você está querendo Produzir Reproduzir Qual foi Isso Muito bem Os dois acertaram A ecopedagogia É um capítulo Da pedagogia Do oprimido Porque Se a gente Considera A terra Como um ser vivo E em evolução Hoje Essa terra É Um grande oprimido Nós vivemos De forma Insustentável Nós temos Tudo Para destruir O planeta Não pelas bombas Atômicas Nós podemos Destruir Hoje o planeta Pelo modo Insustentável De vida Que vivemos Nesse planeta Então Nós temos Que refundar Os princípios Da pedagogia Para que ensine As crianças E jovens E adultos A viverem De forma sustentável A terem Um estilo De vida sustentável Então Eu creio Que esse Vai ser O grande Tema Do século XXI E Paulo Freire É esse Educador Do século XXI Porque estava Extremamente ligado A essa Temática Da sustentabilidade Quer dizer Há pessoas Que me consideram Um sonhador E eu sou Um sonhador Mas não Um sonhador Maluco Mas há pessoas Que me consideram Um idealista Mas um idealista Perigoso Para mim Não Para mim A esperança A esperança Faz parte Disso que a gente Vem chamando Natureza humana Eu gostaria De ser lembrado Como um sujeito Que amou Profundamente O mundo E as pessoas Os bichos As árvores As águas Afída cruising As águas As águas S Blazas Amém. 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 Amém.